A gente explicou a eles que o Corinthians nunca sai para ganhar o jogo, ele sai para jogar no meio do adversário, sempre. Sempre a proposta do Corinthians é essa, é atrás da bola, dar o campo para o adversário jogar e quando você erra, a gente toma o contra-ataque. A gente estava errando muito na saída de bola nossa, por isso conversei muito com o pessoal do meio do campo nosso, que quando fosse passar na transição do meio para o ataque, tinha que ter um bom passe, porque o Corinthians é o tempo todo que faz isso. Pegar a bola e sair no contra-ataque, esse é o jogo do Corinthians. Então a gente no primeiro tempo, a gente aceitou muito isso pelo erro nós de passe. No segundo tempo, o Ganso melhorou no passe, o Arouca saiu um pouco mais para o jogo, o Pato também marcou um pouco mais adiantado, e aí a gente marcou um pouco melhor o Corinthians, mas eu acho que cada time tem uma característica. A nossa é essa, a nossa é um time ofensivo, não posso mudar a qualidade dos jogadores. Se eu tenho esses três jogadores que nós citamos aí, o Ganso, o Pato, o Neymar e o André, eu tenho que pôr para jogar. Do árbitro eu não falo, não é a minha característica falar de arbitragem, nem quando eu ganho ou quando eu perco, eu acho que esse pessoal que está aí, que captou hoje, que ficou como quarto árbitro, são uma turma correta, são honestos. Agora, eles erram como a gente erra, como você erra, como todos nós, entendeu? Eu não posso falar do gol porque da onde eu estou eu não tenho a mínima condição de estar falando que foi gol, não. Então, não dá para mim opinar. Eu não opino, realmente, nem quando eu perco, nem quando eu ganho, falar do arbitragem, é o contrário. Quando eu posso ajudar com algum comentário, eu ir lá cumprimentar, quando ele vai bem, eu faço, porque às vezes também a gente transfere um pouco a nossa responsabilidade para eles também, às vezes. Então, a gente tem que também saber que eles erram que nem a gente.